Então, fala pessoal, eu tô aqui no mesmo dia, tô postando tudo no mesmo dia, mas... Então, né, eu não sei bem como é que eu uso esse canal. Ah, não se preocupe que é a televisão, né, eu tô assistindo a Band de Sorrisos, um domingo de tédio, então eu tava vendo a live do Terror Bionic. Se você... Ah, live é live, né, não tem como ver, porque ninguém vai ver no mesmo dia, assim. Mas, eu realizei meu sonho, esse era o meu sonho, e eu realizei, mano, eu acho que eu vou chorar no vídeo, mas eu não vou sopar duro. Então, desculpa pelo nome aí, eu sei que vocês vão me julgar pra caralho, por causa do nome, né, que é Diego B. Gamer. Eu sei que vocês vão me julgar, por quê? Porque tem muito youtuber com esse nome, eu não tinha percebido, desculpa se vocês cliquem em algum deles, eu sei que vocês vão, né, me acusar. Mas, tudo bem, tudo bem, mestre. É sério, eu tenho pouco assunto pra dizer. Então, eu realizei meu sonho, e eu tô muito feliz por isso. E eu fico pensando, mano, eu vou, daqui uns tempos, eu vou ser um youtuber de sucesso. Talvez, talvez, eu dependo de vocês. Então, eu dependo de vocês. Por favor, por favor, se inscreve aí no canal. Ativa o sininho de notificação pra você receber todos os vídeos que chegarem aqui. Então, e... Falou!